Olá pessoal, beleza? Falarei agora sobre o prodígio sul-coreano chamado In Egon. Apenas 14 anos, nascido em 2008, joga no meio campo, é da base do Chonbuk. Ele que está sendo procurado por times europeus, entre eles Real Madrid e Atlético de Madrid. Apenas 14 anos, nascido em 2008, joga no meio campo, é da base do Chonbuk.